Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês como fazer o desafio... Eita, tá muito alto o som aqui, velho. Coloque um bioscanner em um bioma alienígena. Você precisa colocar um bioscanner aqui ao redor da lâmina incubadora. Também tem os outros locais, mas como você vai precisar só de um... Lembrando que eu tô gravando esse vídeo adiantado, tá? Então aqui tá falando que é só um, beleza? E o local fica bem aqui onde eu estou mostrando, tá? Tá vendo que tem essas duas árvores aqui? É só você vir aqui e apertar o mesmo botão que você abre o baú. Vou colocar pra vocês uma imagem na tela. Aí, galera, tá aparecendo uma imagem na tela, beleza? Comprovando que ele vai estar aí, esse bioscanner. Então é só você apertar o mesmo botão que você abre o baú, beleza? Que você já vai estar completando esse desafio tranquilamente, beleza? Nossa, eu falei muito beleza, né? Bom, não esqueça, galera. Como eu te ajudei nesse desafio, usa o código GabrielG. Eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso. Deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E esse foi o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.